Meus amigos do programa Pousoe, estamos começando e estamos iniciando a temporada 2024 do programa Pousoe, programa que reúne sempre artistas de diversas áreas, gente do teatro, do cinema, da poesia, da música e papo cabeça, sempre trazendo o pessoal também da psicanálise, da filosofia, para conversar sobre a nossa contemporaneidade. O programa hoje está cheio de polêmicas, vamos falar de censura, de nominalidade, de sexualidade, de cannabis e também sobre... Sim, vamos falar sobre... A gente está falando assim porque a gente já foi censurado, vamos falar disso, mas hoje a gente vai falar sobre maconha aqui no nosso Pousoe e a gente vai começar logo com música com ele. Ele é amado da floresta, a gente gosta de música, a gente gosta de arte, ele é cantor e compositor e já está bombando as redes sociais também porque já criou uma polêmica lá que gerou 500 mil visualizações falando de Deus, igreja e não-binaridade. Vamos de música com ele, Aleph Passarim. Chega mais, Aleph! Iuhu! Vamos embora! Onde estiver planta, tem na semente o seu patuar Aprender na ciência da flor, na ceiva da fruta, a força do amor Aprender na ciência da flor, na ceiva da fruta, a força do amor Onde estiver planta, abra no coração o semente brotar Onde estiver planta, abra no coração o semente brotar Aprender na ciência da flor, abrindo o caminho para o beijacor Aprender na ciência da flor, abrindo o caminho para o beijacor Onde estiver planta, tem na semente o seu patuar Onde estiver planta, tem na semente o seu patuar Aprender na ciência da flor, na ceiva da fruta, a força do amor Aprender na ciência da flor, na ceiva da fruta, a força do amor Onde estiver planta, abra no coração o semente brotar Onde estiver planta, abra no coração o semente brotar Aprender na ciência da flor, abrindo o caminho para o beijacor Aprender na ciência da flor, abrindo o caminho para o beijacor E aí Aleph Passarim chegando com tudo Abrindo caminhos com os capocos, com as encantarias, com o coco Direto lá de brejão no Pernambuco Começamos bem que hoje tem polêmico, mas tem muita arte boa Tem amor, tem afeto, tem encantaria Bem-vindo Aleph Passarim com sua música Tá chegando coisa nova aí, né Aleph? E então, esse ano eu quero lançar um EP, Voz Violão Mas também tô projetando aí uma banda pra circular com shows E vai ser bonito demais, eu tô animado De a pouco a gente vai conversar mais com o Aleph, que tá lançando um EP novo Tem esse visual aí também, que ele tá encantado ali, né? E tem os... Olha, cada vídeo que tem lá, vocês têm que assistir lá E daqui a pouco ele vai falar sobre um vídeo que tá bombando com mais de 500 mil visualizações Sobre sexualidade, não binaridade, Deus Olha, tem muita coisa boa e é uma música pra gente ouvir a noite inteira e ficar encantado Já já a gente fala mais com o Aleph E agora vamos passar pro nosso outro convidado especial, que é o Noite Hoje Tá demais Ele é escritor, ele é poeta, ele é roteirista, ele é produtor musical E tem gente que vai dizer Não, mas esse pessoal aí que usa umas coisas não produz muito Tá aí mais um exemplo Ele faz tudo isso e fosse falar o que ele já fez Não ia caber aqui no programa Nosso querido escritor, que acabou de lançar um livro aí chamado Maconha, baseado em papos reais Nosso querido Bruno Leveson Seja bem-vindo, Bruno Ô, Ale, Mafê, Gil, Aleph Prazer estar aqui com vocês Abrindo essa roda, né? Trazendo o beck, né? Pra roda Muito bom, muito bom a gente estar aqui Poder falar sobre todos esses assuntos Poder escutar o Aleph Já adorei essa história da ciência, da cor Eu acho que também isso aí dá pano pra manga, assim Mas tô muito feliz Muito feliz de estar aqui pra gente poder falar sobre maconha É, vamos falar sobre isso Vamos falar sobre... Olha, tem muito assunto hoje, hein? Tem maconha, cannabis A maconha é pauta do STF É pauta do Congresso Nacional Tem uma PEC lá importante E retrógrada Com bastante retrocesso Então a gente tem que estar ligada A sociedade civil tem que estar ligada A gente vai falar de dicas de filmes e séries A primeira vez Sim, nós fomos censurados Nosso vídeo foi censurado lá no Instagram Então a gente vai falar da primeira vez Em diversos aspectos Como foi isso a primeira vez? E tem mais papo Sobre dicas de filmes e séries Tem as histórias da... Vamos falar de boba também E uma outra polêmica Se os atores... Quem é que pode fazer determinados papéis? Será que Reinaldo Gianni Kimi Pode fazer uma drag queen? Ou só drag queen pode representar drag queen? Será? É outra polêmica pra gente pensar Só um ator trans pra fazer uma mulher trans? Uma mulher trans pra fazer um trans? Um homem hétero pra fazer homem hétero? Tudo isso é questão pra gente discutir hoje aqui também E vamos passar a apresentar agora o nosso time Fuzuê Você que tá chegando aí agora com a gente Seja bem-vindo Seja bem-chegado Espalhe o vídeo aí Compartilhe com os amigos a vida Porque tem música boa Tem papo importante E agora a gente vai pro nosso time Fuzuê Começa com ela O Gil disse que ela é bailarina Ela é atriz Ela é produtora É cheia de charme Maria Fernanda Mafê Macau Chega mais, Mafê Boa noite, Fuzoeiros Já tava morrendo de saudade de vocês Aceita a pele, acredite se quiser Ai, meu amor, Bruno Mãe, Gil, Alê Gente, hoje vai pegar fogo isso aqui Porque vai pegar fogo Mas eu não vou fumar Nem vou dar dois, nem nada Porque o papo vai ser pro fim Pro fim E agora eu quero apresentar Muito bem Ele, ele que é psicólogo Doutor em história da ciência E em psicologia Gente, é muito nome estranho que ele mexe É o Alê Mas ele também não colocou Que ele também entrou pra uma banda de axé Ah, isso é nosso Meu Deus do céu Pelos anos dos mil Valeu Imagina-se A classificação Aqui está no visual E vamos agora mostrar ele Que está debutando Ele está estreando aqui No nosso querido palco Do Fuzoe Ele é ator Ele é ator Ele é diretor Ele é charme Gil Fernandes Chega mais Botei até uma blusa Aqui a blusa Blusa de Fuzoeiro Blusa de Fuzoeiro Obrigado, Alê, pelo convite Obrigado, Mafê Ale, conhecendo o seu trabalho Que lindo Bruno, já te conhecia Desde o SEP 2020 Music O Maitá Para Peixe Muito legal poder estar aqui Obrigado, Alê, pelo convite E vamos lá Vamos lá Vamos conversar sobre muitas coisas Essa noite Porque tem coisa séria Para a gente falar aí Tem muita coisa séria mesmo Boa noite para todo mundo Que está chegando aí Já vimos Lélia Que está aí há bastante tempo Claudete Jucá Que tem até selo de Como é que chama? Fã No nosso canal Estava sempre que estava sumidinha Bem-vinda, Claudete Jucá De volta lá direto De Ceará, Fortaleza Todo mundo está bem chegado aí Vai mandando oi para a gente E o Gil ficou mostrando a camisa Camisa bonita Mas você está em modelo Jornal Nacional hoje Ou tem parte de baixo, Gil? Com certeza Camisa, mas de baixo Estou de cueca, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Estamos em casa Vamos começar a audiência Tem um sexto convidado aqui Que não está aqui Que a gente esqueceu de apresentar Que é o grilo Lá do lugar onde o Aleph está Tem um grilo Que vocês vão ouvir aí Volta e meia Ele também dá o pitaco dele Nesse papo aqui Porque, afinal de contas Não dá para ficar grilado, né? Pelo amor de Deus Esse é o bom grilo Se você está ouvindo o grilinho De vez em quando Não é um grilo do som Não é do app É o grilo, grilo O bichinho lá do mato Que o Aleph É o homem de natureza Ele natureza Ele é o próprio deus de Espinosa Ele é a natureza de Espinosa É o deus da natureza Ele é o seu giz Nas suas folhas Nas suas ervas E tudo mais E lembrando sempre Então, pessoal A gente está transmitindo aqui Para o YouTube Para alguns perfis também No Instagram Mas, se você quer mandar mensagens E tudo mais Tenta assistir a gente lá Pelo YouTube Porque lá a mensagem Chega direto aqui A tela é maior Você pode interagir melhor Se você mandar mensagem Para o Instagram Não vai cair direto Para a gente aqui Tá bom? Então é o youtube.com Barra programa Fuso Que a gente está aqui sempre Que muitos sejam muito bem chegados Muito bem vindos Vamos falar como a gente Diz vocês maconha Então vamos começar com ele logo Nós fomos censurados E eu já quero saber Bruno Você acabou de lançar Ano passado Um livro Maconha Já vem bem grande Mostra aí para a gente Vou mostrar aqui de novo Vou dar até o close Nesse O rapaz merece, né? Aqui, ó Pronto Aí, aí sim Baseado em Papos de Ais Que tem muita gente boa aí Nessa história toda E É uma sacada importante Mas Baseado em que, Bruno? Você resolveu fazer esse livro? Ah, baseado Eu te diria que na hipocrisia Assim, acho que esse é o Eu acho que a hipocrisia É o maior mal do Brasil Acho que A gente é uma sociedade muito hipócrita Então a história do livro É São 20 conversas Com 20 pessoas Das mais diferentes áreas Com os mais diferentes enfoques Sobre a maconha Então desde Nelson Mota Que, inclusive, foi o O start, assim, do livro Foi quando saiu Quando saiu a biografia do Nelson Mota De Cu para a Lua Teve uma grande matéria no Globo De página inteira E o grande destaque da matéria Da biografia do Nelson Mota Era que ele dizia que Olha, eu fumo maconha todo dia Há 55 anos Então achei que isso era um personagem ideal Para começar um livro Porque o Nelson Mota é esse O bom O cara do bem Bacana Um super profissional Trabalha muito Nunca teve emitido Nenhuma história polêmica E você vê que é um cara Que fuma maconha há 55 anos Então achei que ele era um bom start Aí depois fui conversar Com o Fernando Gabeira Que foi quem trouxe esse assunto Para a gente debater Fui conversar com a juíza Maria Lúcia Caram O delegado de polícia Orlando Zaccone O doutor Eduardo Faveré Médico Que muito interessante Muito corajoso Ele foi o primeiro médico A receitar canabidiol no Brasil Quando ainda era proibido Então ele podia ter perdido O CRM dele E no livro até faço essa pergunta Para ele Mas, pois, Eduardo Você correu isso Você podia ter perdido O teu CRM E ele me deu uma resposta Que eu acho muito bonita Ele falou Bruno Quando eu fiz o meu juramento Para me formar médico O meu juramento Não era o CRM O meu juramento Era dizendo Que eu estaria disponível E disposto A trazer bem-estar Para os meus pacientes Então quando ele Um grande pesquisador Quando ele viu que Remédios à base de canabidiol Podiam realmente trazer Melhorias assim Inquestionáveis Ele é um neuropediato Para crianças Com muitas crises epiléticas Então ele não teve dúvida E eu acho isso um bom ponto E até entendo Que o caminho Para a legalização da maconha Passe pelo uso medicinal Porque quando você tem Por exemplo Um caso real Uma criança Que tem 80 convulsões por semana 80 convulsões por semana Galera Isso é mais de 10 por dia Isso não é vida Não é vida Para a criança Não é vida Para a família Aposto que ninguém aqui Mandaria seu filho Para a escola Sabendo que lá na escola Ele vai ter Oito convulsões E através do canabidiol Ele conseguiu reduzir Essa incidência Das convulsões Para quatro por semana De 80 para quatro Então isso realmente Se torna inquestionável No livro tem também A Maria Riscala Dona CEO da Caia Mind Que é uma empresa Só de análise de mercado Mercado farmacêutico Mercado industrial Uma empresa brasileira Então quando eu vejo Que nasce uma empresa Como essa Começa a colocar a maconha Numa outra prateleira Que é na prateleira De negócios De avanços Nas mais variadas áreas Comodity 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 do futuro Já do presente Você vê a China Já o maior produtor De cânhamo do mundo É até legal A gente já Explicar As pessoas confundem muito O que é cânhamo O que é maconha Então olha Tudo é cannabis Temos a cannabis A cannabis Ela se divide em maconha E cânhamo O cânhamo É muito utilizado Na indústria Para a indústria De tecido De fibra Na indústria Até da construção civil E a maconha Acaba sendo mais utilizada Para remédios Cosméticos Uso adulto No livro Tem também A última entrevista Com o Stefani Que é um Ex-varejista Eu não chamo de traficante A gente pode até Falar sobre isso também Um ex-presidiário Que também fala sobre isso Tem o Celso Ataíde Da favela Raip Raip Da Cufa Enfim 20 pessoas Das mais variadas Marcelo D2 Não podia faltar 20 pessoas Das mais variadas áreas Falando Sobre a maconha Uma coisa que eu acho Também muito importante Dizer Que nem eu E nem o livro A gente não está aqui Fazendo nenhuma apologia Não estou dizendo para Olha Vamos fumar maconha Não Isso aí é De cada um É o autoconhecimento De cada um Mas a gente não pode Perder a dimensão De que é somente Uma planta E que hoje Aqui no Brasil A gente gasta Muito mais dinheiro No suposto combate Ao tráfico Na segurança pública Do que Do que no tratamento De Possíveis dependentes De drogas em geral Não digo nem Da maconha É Não é nem Estatística O que se gasta Ninguém Ninguém fica Doente Mal por maconha Não causa Esse tipo de dano Mas que fique claro Não estamos aqui Fazendo nenhuma apologia Digo até que Depois que Eu pesquisei bastante Para o livro Digo até que Se eu soubesse O que sei hoje Eu teria tentado Começar a fumar maconha Mais tarde Não é bom Adolescentes Pessoas muito jovens Fumarem maconha Então acho importante Gil A gente deixar isso claro Porque senão Acabam me colocando Também Nesse lugar Do Ah, está fazendo apologia Apologia De jeito nenhum De jeito nenhum Estou querendo É passar Boa informação É importante A gente colocar Essas coisas Né Bruno Que não é apologia Mas é um tema Que está sendo tratado Que está sendo debatido No mundo todo Quase todos os países Estão discutindo Essa questão De alguma forma E Além da gente A pauta do STF É sobre descriminalização A pauta do Congresso É de criminalização Aumentar a criminalização A gente ainda vai falar Mais especificamente Sobre isso Mas talvez seja melhor Por causa da violência urbana Pelo contrário Se for no caminho Que o Congresso Está querendo De criminalizar Ainda mais O porte e a posse Isso vai piorar A violência pública Vai ser um desastre Né E tem mais uma coisa Só para completar aqui Gil Já passa a bola para você E tem uma outra coisa Que é importante também Que é assim O fato de não fazer Talvez bem Né Como aponta Alguns estudos Para jovens Até uma certa idade Por causa de formação Do cérebro Neurônios Etc A mesma coisa Se dá com outras substâncias O álcool também não é feito Para a criança tomar Isso está posto Qualquer barra Boteco Você chega Está lá Não vender bebidas Para menores de 18 anos O Alê Eu vou até um pouco mais fundo Eu vou até um pouco mais fundo Nisso Estou aqui bebendo água Todo mundo diz que beber água Faz muito bem Que todo mundo deve beber água E devemos mesmo Beber bastante água Mas se você beber Dois litros de água A seguido Você pode até morrer de água Então tudo é uma questão De autoconhecimento De saber usar De responsabilidade De tudo isso E o fato do congresso E o fato do congresso Estar nessa postura Volta lá A minha primeira frase A hipocrisia Na verdade Para o congresso Lá que estão Os verdadeiros traficantes Lógico Né Bruno Pelo amor de Deus Quanto mais eles Proibirem Mais eles vão ganhar E é essa Que é a questão Inclusive na história Da criminalização Da maconha Foi exatamente isso Porque os mexicanos Os chicanos Estavam começando A ganhar muito dinheiro Com a maconha E o álcool Que ela tem de ver no mercado Aí É isso lá nos Estados Unidos Exatamente É assim Eu queria dizer o seguinte Passa a bola para o Gil Lá que está tendo para dar lá Diga Gil Imagina Obrigado Eu falo demais Gente Eu falo para caramba Podem cortar Se vocês acharem Mas Bruno Exatamente isso Essa hipocrisia É um problema Que a gente tem Porque é o seguinte É evidente Que o congresso nacional Está jogando Entendeu Está jogando Para a galera Porque está querendo Falar com essa pauta Toda De direita E fascista Que é o seguinte É evidente Que a indústria Da violência Gera trilhões No mundo inteiro Porque se vende Bala Uniforme Sirene Alarme Seguro Então eu quero dizer Ninguém entra Ninguém entra Falando aqui do Rio de Janeiro Ninguém entra Aqui num bairro De zona sul do Rio Numa cobertura Dando tiro na portaria E matando gente Porque ali Ou em Nova York Ou em Paris Ou em qualquer É que estão Os verdadeiros Traficantes Entendeu Porque o cara lá É somente um coitado Um varejista Não quer dizer com isso Que eu também esteja dizendo Ai coitado do bandido Não é isso Mas assim Essa forma de atacar O combate às drogas É um fracasso No mundo inteiro Quantos trilhões De dólares Que os Estados Unidos Já gastaram Entendeu Para proibir Para coibir O uso de cocaína E os Estados Unidos Continuam sendo O maior consumidor De cocaína Do mundo Então assim É uma coisa tão absurda Então pra mim É evidente Que o Congresso E o STF Estão aí seguindo Por um caminho Completamente absurdo E na boa Esses caras Estão fazendo lobby Para a indústria farmacêutica Porque assim É muito mais fácil Todo mundo plantar Entendeu Do que Você comprar O negócio Que custa 2.000 2.500 reais Exatamente Exatamente Deixa eu só Acultar uma coisinha aqui Rapidinho Só rapidinho É que o Congresso E o STF Estão indo em linhas Diferentes O Congresso Bem proibicionista E bem Criminalizando O STF Está numa linha De legalizar Até certo ponto O porte E a maconha Só quero fazer uma pausazinha Aqui Pra gente voltar pra isso A gente não vai voltar A falar Vamos voltar pra essa questão Do STF Do Congresso Dos aspectos econômicos Dos aspectos Criativos Dos aspectos históricos Quero passar a pausa Aqui pro Palette Pra gente ter um pouco mais Da natureza De sexualidade Depois a gente vai Falar mais uma coisa Vamos falar uma coisa Aqui até 11 horas Da noite Hoje o papo Vai chegar Você pode puxar aí O seu narguile Pode puxar aí O que você quiser Fique à vontade Cada um da sua Não é apologia Como o nosso querido O Guilherme falou Não é apologia Agora a questão É a liberdade De cada um Que é um ponto Natural A gente já vai falar Mais sobre isso Alapir Passarinho Meu querido Esse negócio aí Atrás de você É um delíssimo Cocar indígena É isso? E então Eu não entendi bem O que você disse agora Mas você falou do cocar Não foi? Deu uma cortadinha Falei Se é um cocar Se é um cocar indígena Que tá aí atrás É um cocar funiou Um presente de iratã Funiou Rapaz Olha só Alapir Você tá sempre ligado Assim com a natureza Sempre que a gente vê você Tá sempre muito ligado Com a natureza E aí me lembra também Que essa planta A maconha A canábis Também tá na natureza Desde que a gente chegou No mundo E chegou aqui no Brasil Os portugueses Chegaram aqui no Brasil Ou até o Bruno Falando Também tá lá Você que é um homem Conectado na natureza Como é que você vê Essa discussão Toda sobre Canábis Planta Maconha e companhia Então uma coisa Que eu vinha pensando Esses dias Logo quando você falou Comigo Sobre os temas Que iam ser abordados Aqui Foi sobre crueldade Pensei Eu fui logo Pro plano da crueldade Do quão Falar sobre maconha Atinge uma moral Assim uma Essa ideia de moral Da sociedade Num lugar Em que É mais pesado Do que comer Foie gras Uma maconha E aí Eu fico Eu fiquei abismado Assim de pensar Que a maioria Daquelas pessoas Que estão Demonizando a maconha Comem Foie gras E é uma coisa Absurdamente cruel Para ser feita Enquanto a maconha Se a gente pudesse plantar Inclusive Se a gente tivesse a liberdade De poder plantar Nós teríamos Como temos Erva-cidreira Como temos Hortelã Como temos Capim-santo E que É usado Inclusive Dentro de Muitos territórios Pensando justamente No sentido Medicinal Em muitas aldeias Inclusive A maconha Ela é plantada E é utilizada Mais no sentido medicinal Do que no sentido recreativo Porque tem-se Essa condição De De consciência Mesmo Eu mesmo Quando conheci A maconha Eu tive O meu auge De fumar Muita maconha De Nossa Meu Deus do céu Que alegria Que amor E chegou um momento Em que eu tive Um abuso Assim Bateu um abuso Que eu fiz Meu Deus do céu Não estou mais Conseguindo lidar bem Com a maconha Então até a minha relação Com a maconha Hoje em dia É uma relação Como café Eu bebo café Quando eu quero Sair para uma festa Quando eu quero ir Para um rolê Que eu vou ficar Mais excitado Mas Da mesma forma Eu penso Com a maconha Eu só fumo maconha Quando no outro dia Eu não tenho nada Para fazer Quando eu estou Liberado Para viver Aquele momento E ficar de boa Então tem essa coisa Da condição Da autonomia Mesmo Que eu acho que O fato da proibição Da maconha Mexe nas autonomias Como em vários outros Várias outras proibições Enfim Porque roubar a autonomia Do povo É muito bom Para quem está no controle Roubar a autonomia Do povo É maravilhoso Então quando a gente Tem a possibilidade De conhecer A nossa autonomia De poder Ir mais a fundo Nesse processo De reconhecimento Isso É libertador E a liberdade É o nosso grande mote A liberdade É o maior mote De todos Eu acho Eu faço uma pergunta Para vocês Pega um garoto De qualquer grande cidade brasileira Vamos citar São Paulo De onde eu morei três anos Pega um motoboy lá Que fica o dia inteiro Dirigindo Para ganhar um salário Um ganho Enfim Ínfimo Respirando aquele ar Poluído da cidade Aí você chega para ele E no final do dia Você não pode fumar um baseado Você vai preso Se você fumar um baseado Mas dirigir a moto Durante 18 horas 16 horas Respirando aquele ar De São Paulo E fazendo E te pagando Aquilo que você ganha Para trabalhar Tudo bem Entendeu? Quer dizer É uma hipocrisia Uma hipocrisia Agora, Gil Eu estou vendo você falar Que a indústria farmacêutica Está a gente da proibição Que quer importar O nosso direito A liberdade Mas o buraco É muito mais embaixo Porque eu tenho Pessoas próximas Que trabalham Com a indústria farmacêutica E eles já estão utilizando A maconha Não a maconha Mas o canabinoide Vários médios Que estão entregando agora Então o buraco é muito mais embaixo Não querem proibir Eles querem tomar conta No mercado Mas é óbvio É isso Não é exatamente Mas é isso que eu falei Mas é isso que eu falei Eles querem proibir Para que só eles vendam Para que a gente importe Olha só Eu estou vendo o seguinte O Aleph É um garoto Jovem Compostadíssimo Porque ele toma café Para ir para night Para ir para farra Quando eu vou sair Eu tomo um café Olha Que coisa mais fofa Do que essa Rapaz Brincade É um jovem da natureza Ô Aleph Me diz o seguinte Você Você está lançando Antes de você fazer uma pergunta Eu queria fazer Só um adendo Sobre esse assunto Da coisa de tomar Que é o seguinte A primeira lei Isso foi muito Para mim absurdo Assim Foi uma coisa que Eu me assustei A primeira A primeira proibição Que Bolsonaro Tentou fazer Quando ele se elegeu No primeiro mês De trabalho Daquele infeliz Foi de Proibir A Ayahuasca Ele queria proibir A Ayahuasca Fazer uma proibição Nacional da Ayahuasca Aí veja só Por que ele quer proibir A Ayahuasca Porque a Ayahuasca Não é um mercado Que eles conseguem tocar E de fato É um mercado Funciona Alimenta Um zilhão De pessoas Lá no Acre Que é o foco Do feitiço Da Ayahuasca E aí Como ele não pode tocar Nesse mercado De outra maneira A maneira como ele tenta fazer Como o sistema Porque ele é só Um fantoche É essa De Acabar De proibir A utilização Para que o mercado Não exista Ô Alex Mais Você está preparando EP Você é Dália Fala A gente quer ouvir O Alex O cara vem com aquela voz Começa com aquele coco Ali A gente quer Também Pegar por esses Outros sentidos Os outros prazeres Nosso Que tem mais papo Daqui a pouco A gente tem mais papo Sobre Ainda de volta A falar de maconha De cannabis Das questões econômicas Das questões legais Como é que está Essa legislação No mundo A diferença Entre legalização E descriminalização As questões histórias Que o Bruno tem Lá no livro dele E outros Que o Bruno está Cheio de histórias Mas nós Quero falar De sexualidade Não binaridade Da boba De dicas De filmes e séries Da primeira vez De cada um Seja bem chegado Se você está chegando Aí com a gente Conta sua história Manda pergunta Aqui pra gente também Ô Alex Você está preparando O EP novo Não é E tem música Que eu já sei Que está vindo aí Que já está embalada Nesse EP Como por exemplo Bem TV A do Bem TV Não é isso? Sonho verde Vamos ouvir essa? Sonho verde É até bem sugestivo Pra esse momento Sonho verde Não é verdade? Tem tudo a ver Você está ligado Você está esperto Eu bem te vi Na beira-mar Quando sonho Veio em verde Eu bem te vi Na beira-mar Quando sonho veio em verde Eu bem te vi Na beira-mar Quando sonho veio em verde Eu bem te vi Pedir pra clarear Tempo me responder Se é de se alumiar Tem de se ver no breu A vida A vida à vista É leve É água É água Ensolarada Seja de mar De chuva Saudade Uma olhada Quando o sonho Vem e vê Eu bem te vi Na beira mar Quando o sonho Vem e vê Eu bem te vi Na beira mar Quando o sonho Vem e vê Eu bem te vi Na beira mar Quando o sonho Vem e vê Receita confiar No dia que nasceu Hoje O agora é como fosse Mas já disse adeus E o que se põe Medida de se desmanchar Pois se entregando a vista O vento é quem guiar Quando o sonho vem ver Eu venderei Na beira mar Quando o sonho vem ver Eu venderei Na beira mar Quando o sonho vem ver Eu venderei Na beira mar Quando o sonho vem ver Pra clarear Tempo me responder Se é de se alumiar Tem de se ver no creio A vida vista Leve a amissorada Seja de mar De chuva, de chuva, de chuva, de chuva, de chuva E o sol da limonha Quando o sonho vem ver Eu venderei Na beira mar Quando o sonho vem e vê, eu bem te vi na beira-mar Quando o sonho vem e vê, eu bem te vi na beira-mar Quando o sonho vem e vê, eu bem te vi na beira-mar Uau! Aê! E a gente ouve o grilo lá atrás, o grilo está compondo junto com o Halep O grilo está compondo, é uma boniteza só Pois é, rapaz, aproveitar esse gancho aí Para falar como é que é essa sua relação com a composição A gente na festa fala da relação da natureza Da sua relação com o invisível Como é que é esse processo para você, Halep? Olha, eu vou dizer para mim, começando pelo violão Porque eu acho que, na verdade, antes eu compunha já Mas eu não tinha uma relação muito forte Eu vou ouvir o que é que se diz O que é que está sendo dito nas entrelinhas O que é que está sendo dito no entre coisas Eu gosto muito dessa coisa do entre O que é que acontece entre eu e você O que é que acontece entre eu e a erva-cidreira O que é que acontece entre eu e a erva-cidreira E a canção, quando eu comecei a catucar o violão Porque eu disse que não sou tocador de violão Eu disse que sou dançarino Eu descobri que, na verdade, dança é que é a linguagem que me guia Porque eu disse que até canto Na verdade, eu canto o que dança em mim Então, o violão Quando eu comecei a catucar o violão Ele E muitas vezes Antes mesmo O violão vinha com uma coisa muito difícil E eu, meu Deus do céu, por onde é que eu vou? Porque eu não tenho teoria Eu não sei teoria nenhuma É o negócio mesmo de pegar o violão e ir sentindo o que é que ele diz E aí, quando ele fez uma coisa muito difícil de entender Eu pensava, e agora? Como é que eu vou fazer? Nunca que eu vou conseguir tocar essa música Mas aí, na prática, eu entendi que o violão é meu mestre mesmo Que a canção O violão, ele me traz Ele me aterra O que fica nesse invisível O que fica nesse espaço entre as coisas Então, quando eu vou para o violão e começo a mexer Que a melodia vai trazendo a lembrança De um passarinho Vai me trazendo a lembrança de alguma coisa Essa coisa já vai se movendo Até numa filosofia Eu diria E isso vai me dando o mote Isso é que vai me ensinando E a composição surge muito das experiências Do que a gente vai vivendo nos corre Nas relações Eu acho que mais nesse processo de relação Porque tudo é sobre relação Tudo é sobre comunicação A comunicação que a gente exerce com o outro Ou a comunicação que a gente exerce com as plantas Enfim, é muito por aí Show Daqui a pouco a gente vai falar mais do EP O Alice que está chegando E vai falar mais também Do vídeo deles De sexualidade Deus que não cabe nas igrejas E tudo mais Daqui a pouco tem mais meninos Uma época que a gente não ouve A gente não vai ficar Se deliciar com esse som Que é tão único Que é tão especial E parece que faz a gente viajar Tem uma coisa ritualística Sempre no seu som Quero voltar para o Bruno Leveson E vamos falar de novo De maconha, cannabis, cânhamo Ô Bruno Tem uns aspectos históricos Que são interessantes também Que eu queria que você trouxesse aqui Depois a gente vai caminhando aí Mas eu vou pensar que o Brasil Ali na sua Seu princípio aqui Pós-chegada Estava repleto de cânhamo Cannabis por vários lugares Como é que foi dando esse processo De marginalização Da maconha Tá, vamos lá Só fazer um comentário Em cima do que o Gil falou antes Assim, né Essa coisa do É Até Eu estava aguardando Alguma coisa para falar Do que o Gil falou Que é disso Assim Se você quer acabar com o tráfico Né Vai para Brasília Se você quer combater o tráfico Vai para as fronteiras Né Imagina assim Não é aqui Na Rocinha Nas favelas Que você vai combater o tráfico Isso não faz a menor diferença No tráfico Né Um paralelo que eu faria Gil É Ah, digamos que agora A gente vai acabar com a bebida No Brasil Tá proibido Aqui um Talibã evangélico Não tem mais álcool Né Se você quiser acabar com a bebida Se você quiser acabar com a bebida Você não vai fechar cada birosca Né Em cada esquina Você vai fechar a fábrica da Ambev Né Segurança pública É cada vez mais um dos primeiros tópicos É E é compreensível que seja É Para se eleger candidatos Né Quantos candidatos são eleitos? Não Temos que aparelhar mais a polícia Temos que combater É E isso Faz parte dessa hipocrisia Né A ponto de Ninguém deixa de fumar Ninguém deixa de consumir droga Porque ela é proibida E a ponto de Sei lá Eu tenho um grande amigo meu Mora aqui Branco Privilegiado Mora no Leblon Eu já peguei muita maconha com ele De fazer Ah não Vamos comprar meio quilo Vai sair barato Cada um divide E esse cara Ele é totalmente a favor Que a polícia Entre nas favelas Dando tiro Porque para a maconha Chegar para ele Ele basta um telefonema Em qualquer lugar do Brasil Basta um telefonema Que a droga chega Então isso tudo faz parte Desse sistema aí Corrompido E que O suposto combate Às drogas Gera votos Gera poder Só ainda um pequeno Mais um Uma coisinha Antes de entrar na tua resposta Lê É Não Vou Vou lá Na tua resposta Depois eu volto A isso A maconha Ela não tinha Não é uma planta nativa Do Brasil Então assim Quando os portugueses Chegaram aqui Não existia Cannabis Não existia Nem maconha Nem cânhamo No entanto Naquela época Dos grandes navegadores O cânhamo Já era uma comodice Muito poderosa As roupas Dos marujos As cordas As velas Tudo era feito de cânhamo A ponto de até O rei de Portugal Financiar aqui no Brasil A real feitoria do cânhamo Para se plantar bastante cânhamo Aqui no Brasil Não era Para o uso Medicinal Muito menos o uso Recreativo Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto desse termo Acho que esse termo Recreativo Remete também Ao maconheiro vagabundo Eu fumo maconha Para trabalhar Por mais que eu goste Do que eu faço Não é recreativo Acho que recreativo Cai nesse Nessa semântica Preconceituosa Era uma variação De utilização apenas É o uso adulto Já que eu acho Que não é legal Para adolescente Então acho o uso adulto Um bom termo Acho um ouso social Mas recreativo Não é um termo Que eu use Muito que eu gosto Entendi Então não existia Não existia Essa planta aqui Então o rei Portugal Incentivou Que se plantasse aqui Para se produzir Mais roupa Corda Velas Exportar Por outro lado Os negros escravizados Eles em Angola Já utilizavam A cannabis Para alguns rituais Religiosos E eles começaram A trazer Até imagens disso Assim Ilustradas Eles traziam Uns buduzinos Mais bonecas Então para esconder A semente Eles enxertavam Ali dentro E traziam E começaram Eles de fato A plantar Para o uso ritualístico Dentro desse uso ritualístico Já estava Estou considerando Também um uso Social Assim Você chegar No final do dia De trabalho Igual o exemplo Que você deu Do motoboy Você chegar Depois de um dia De trabalho Você é um negro Escravizado E eles fumavam Maconha Para ficar contemplando A lua Para dançar A capoeira E também usavam Para o uso medicinal Talvez eles não Chamassem dessa forma Mas é um anti-inflamatório Então aplacava também As dores A dor, né? Então Os portugueses Trouxeram essa cultura Do cânhamo Os pretos Trouxeram essa cultura Do uso adulto Os índios Os indígenas Eles tiveram Contato com isso E também começaram A assimilar isso Em rituais Em outros usos O Aleph Falou aqui Sobre ayahuasca O ayahuasca Assim como a maconha Eu não chamaria Nem de drogas Porque na minha maneira De ver droga É quando passa Por algum processo Químico Ah, eu peguei lá A folha de cocaína A folha de coca Não é droga Mas depois que eu Refino ela Em laboratório Ela vira Cocaína A folha do ópio Ela por si só Não é uma droga Mas ela vira Heroína Morfina Porque passou Por um processo Tipo uma salve A maconha A maconha A maconha É um arbusto Igual o manjericão Que você A gente fuma A gente consome A flor Da maconha Ela não passa O único processo Que ela passa É ela germinar Ela crescer Depois você secar Ela e fumar O ayahuasca Também não passa Por nenhum processo Químico Desses É E na minha maneira De ver Eu já tive Grandes experiências Com ayahuasca Assim As minhas experiências Mais Fortes E bonitas E Bacanas Que eu tive Assim De um ritual Dogmático De fé Foi no Santo Daime Foi com o Daime Eu não consigo Nem imaginar Eu posso estar sendo Ignorante Trazendo a minha experiência Eu não consigo Nem imaginar O uso Da ayahuasca Fora desse contexto Eu acho Até uma usurpação Talvez da cultura Não sei Posso estar equivocado Estou falando aqui Na minha condição De brancos Da Da cidade A experiência Que eu tive Eu não consigo imaginar Que Vou tomar aqui Um ayahuasca Para ir a um show Não consigo ver Dessa forma Então assim Eu faria Essa distinção Uma outra coisa Que eu acho importante Que era o outro ponto Que eu ia tocar lá atrás Essa questão Da isonomia Entendeu? Que a juíza Que está aqui no livro A Maria A Lúcia Caram Ela fala bastante disso Ela achou O meu livro Careta Ela achou Que o meu livro Bobo E ela me falou Isso na entrevista Está aqui no livro Por que Que ela acha Por que Que eu entrevistei ela Porque ela foi A primeira juíza A não condenar Um usuário Ela criou A jurisprudência Aí poxa Eu fui conversar Isso com ela Aí ela falou Bruno A minha questão Não é essa Você simplesmente Está querendo tirar A maconha Da prateleira Dos ilícitos E colocar a maconha Junto com os lícitos Com as outras drogas lícitas Como o álcool O café O açúcar O açúcar Já está tão Disseminado Na nossa sociedade Que a gente Não a trata Como droga Mas talvez O açúcar Seja a droga Que mais causa Dependência Que mais mata Que mais causa danos Que mais mata E a gente Não trata Como droga Então é legal A gente Opa Parar para pensar Nessas coisas Que são quase Umas discussões Até quase semânticas E que fazem parte Também do nosso comportamento Então ela falava Bruno A minha questão É até onde A isonomia Até onde o Estado Pode se meter Na vida do cidadão Se o cidadão Ele pode se matar Por que ele não pode Fumar maconha Por que ele não pode Se picar de heroína Por que ele não pode Cheirar a cocaína E eu concordo com ela Eu acho que o cidadão Ele deve poder fazer O que ele bem entender No entanto Já que ele vive Em sociedade Ele tem que ser Responsabilizado Pelos seus atos Como é Por exemplo Com o álcool A lei cera A lei seca Se você bater Atropelar uma pessoa E você estiver Alcoolizado A sua responsabilidade Vai ser agravada Então acho que Todas as drogas Deveriam ser tratadas Dessa forma Não você Tutorializar O Estado Não é o pai Da gente O Estado Ah não Ele é um usuário Então ele vai ter que Fazer um serviço social Ou ele vai na frente Do juiz Para o juiz Dar uma bronca nele Olha menino Não faça É ridículo isso Não é papel É ridículo É ridículo Tem assuntos mais importantes Para a Suprema Corte Isso de fato É uma discussão Para o Congresso Só chegou ao STF Porque o Congresso Ficou inativo Estava lá parada Essa pauta Então aí o STF Foi Foi Provocado Assim que o STF Funciona E por isso Está tendo essa votação Também no STF E pelo fato De estar tendo A votação no STF O Congresso Ficou incomodado De que Olha Você está entrando Na nossa alçada E aí vai lá E está tentando Criar essa rede De proteção Aos traficantes De drogas De armas De votos Você tocou nisso Bruno Desculpa te cortar Primeiro O Ricardo Petraglia Te mandou um grande abraço Bati um papo com ele Ele está aqui também Ele está aqui Ah O Petraglia É uma figuraça Um ator Ele diz que está aposentado Ele é um grande produtor Hoje em dia Ele fornece o óleo Ele faz parte De um grupo de produtores Eu bati um papo com ele ontem Antes de aviser Que a gente ia estar aqui Nesse bate-papo E foi muito legal Porque o Petraglia Me trouxe muitas informações Primeiro Preciso fazer aqui Uma E te explicar assim Eu não sou um grande Usuário de maconha Assim Eu como você Conheceu na adolescência Com 15 anos de idade De uma mãe Que criou quatro filhos Na década de 80 E para não perder Muito o controle No Rio de Janeiro Teve a inteligência emocional De dizer Filhos Consumam em casa Então eu até demorei A fumar Porque meus irmãos Eu com 15 anos E aí já entro ali Na brincadeira Da primeira vez Eu lembro da minha Primeira vez Assim Eu sabia onde estava tudo Sabia fazer Porque eu via Meus irmãos fazendo A gente assistia A televisão Fumando Maconha Quer dizer Eu não Porque eu era garoto Ficava assim Não Isso Não Eu não quero Para mim Foi assim Não Eu estou vendo O que aqui em casa A gente faz Não via problema nenhum Mas eu não quero Assim No momento que eu quis Eu fui lá No lugar De meu irmão mais velho Eu sabia que tinha Eu fui lá Apertei o meu baseado Ficou horroroso Que eu vi uma muca Apertei muito mal Fumei O baseado Exatamente Fumei meu baseado Sozinho E desci Para jogar bola No prédio Rapaz Foi um comentário No prédio Inteiro Porque o prédio Inteiro Olhou e falou Ih O moleque Está doidão Entendeu Então foi uma coisa É uma história Engraçada Que a gente conta Em casa Agora Aí entra o barato Desculpa Agora também Você adiantou a bola Agora Segura a perma Que você adiantou Já que você falou Da primeira vez Agora Vamos ter que ir Para esse caminho Que eles eram Um pouquinho Mais para frente Mas jogou a bola Deu uma dívida Mas jogou a bola E agora Vamos passar Para a primeira vez Para você Deu uma Então aí Tudo Mais leve Vamos lá Que emoção Se você quiser Falar a primeira vez Não é muito bem Se quiser falar A primeira vez Do primeiro mês Também Se ele não quiser Se comprometer Falar a primeira vez Do sexto Vamos para ela Mafê Que já pegou A garrafa inteira Mafê Fale sobre A sua primeira vez Tem que abrir o microfone Para começar A primeira vez A gente volta Não lembro Não lembro Fala aí O que você quer saber É a primeira vez A gente volta É A gente volta Quando você entender A gente volta Vamos passar para o Aleph Já está dando onda Essa conversa aqui Olha Aleph E aí Como é que foi A sua primeira vez A minha primeira vez Eu vou falar Da minha primeira vez Para a maconha Que foi Nada A primeira vez Que eu fumei Não sei se Eu não sabia fumar Porque tem muito isso Que é a primeira vez Muita gente não bate Porque muita gente Não sabe fumar Então Quando eu fumei A primeira vez Eu não senti nada Eu só fiquei Gente Que horas é que A coisa vai acontecer O que E aí Eu fui uma pessoa Eu vou até puxar Esse gancho aí também Porque para mim Substâncias no geral Sempre foi uma coisa Muito Que brilhava De querer saber Querer provar Querer provar Várias coisas Foi aquele adolescente Que cheirou talco Foi aquele adolescente Que conheceu o loló E se jogava no loló Tive uma época de loló Na adolescência Que misericórdia Foi bom também Porque muitas coisas Eu fiz na adolescência E na adolescência Tipo um mês Dois meses E depois eu entendi Que estava de boa Que eu não queria Amarrar aquilo De jeito nenhum E no caso da maconha A primeira vez Foi essa Mas a primeira vez Que bateu Aí, meu amor A primeira vez Que bateu Eu fumei O beck natural Maravilhoso Que inclui Aqui em Pernambuco Para quem gosta A maconha Do sertão Cabrobrô Viu? Sem fazer apologia Mas Chegou em Pernambuco Vá para Arco Verde Que lá o negócio É babado Aí Resolvi Fumar Ou aí fumei Um natural E aí eu já estava Mais ligadinho Aí o negócio Começou a bater Olha, eu vou dizer Que eu tive até Miração Na primeira vez Que eu fumei Que bateu Eu tive até Miração E aí acabou Que depois Bolaram um prensado Aí o negócio Ficou troncho Porque Eu que já Nem sentia A primeira vez Que eu estava sentindo Quando eu fumei O prensado Aí foi babado Eu dancei com o bambu No jardim Escutando uma música A música alta lá E dançando com o bambu Fechava os olhos Que tinha borboletas E elefantes Rodando Que eu acho Que já era Um chamado Mesmo da floresta Porque eu tive Muitas admirações Foi uma coisa Muito incrível Eu lembro que Eu fiquei pensando Assim Eu não tinha Nem ligação Com a minha ancestralidade Eu não sabia Da minha ancestralidade Então Para mim Foi uma coisa Disney Eu lembro que Eu fechei o olho E eu dizia Meu Deus Parece que eu entrei Num filme da Disney Que começa aqueles Golfinho pulando Só que no caso Era elefante Elefante rodando Com borboleta por cima Eu digo Meu Deus do céu O que que é isso? E aí Essa foi a primeira vez Só que aí Eu fui parar no hospital Porque O beck Prensado Baixou demais A minha pressão Minha boca ficou roxa Eu fiquei Sem reação Sem força Para levantar o braço E aí Tiveram que me levar Para o hospital E eu tive que tomar Umas injeções Para poder retornar Deixa Deixa eu pegar Esse gancho aqui Ali Começou tão bem A onda Mas você vê Como é que faz A diferença Entre o natural E um prensado Acho que é isso que o Bruno Quer falar também Deixa eu pegar Esse gancho Do que o Aleph Está falando E também do que o Gil Falou lá atrás Olha só a experiência Do Aleph Ele falou que a primeira vez Ele fumou um fumo Pernambucano Natural O famoso O cabobró O cabobró O arco verde O fumo pernambucano E pode não ter batido Dessa forma Como ele falou Mas não trouxe para ele O ruim A sensação ruim Que foi parar no hospital Depois Aí ele foi fumar Depois O fumo prensado Esse fumo prensado Do Brasil 90% Desse fumo prensado É um fumo paraguaio Que vem do Paraguai É considerada A pior maconha do mundo A gente nem sabe O que tem naquilo Como a gente aqui Estava falando Você vê a planta A gente fuma a flor Muitas pessoas acham Que maconha Aqui no Brasil É um tijolo Porque é o prensado Nem tem essa É quase achar Que o leite Nasce na caixinha Não tem a conexão Com a planta Olha onde chega isso Olha onde chega isso Que é o que o Gil falou E a Mafê um pouco também A gente Para comprar o remédio Hoje o canabidiol Ele é importado Ou seja Mandamos divisas para fora Para importar Mandamos dólar para fora Para a gente Comprar essa maconha A pior do mundo Que faz esse mal A gente também Manda dólar para fora Para o Paraguai Então a gente Que poderia ser O maior produtor Provavelmente Da melhor maconha Do mundo A gente Manda divisas para fora Em 2025 A Forbes A Forbes especula Estima Que só o mercado americano De canábis Todos os úteis Da canábis O têxtil Medicinal Social Constituição civil Todo Vai movimentar 30 bilhões De dólares É muita burrice Do Brasil Cara Imagina quanto isso Não gera De imposto De emprego Esses 30 bilhões De dólares Pode ter certeza Que tem muito Dólar nosso lá Então em vez De a gente estar Ganhando esse dólar Aqui A gente está dando Dólar Para os Estados Unidos Então olha Aonde Chega Essa hipocrisia Esse moralismo Falso Essa Suposta Repressão Faz com que a gente Não ganhe esse dinheiro Que poderia ser Trazer o dinheiro Para mudar o Brasil Se só os Estados Unidos Vai produzir Até 2020 30 bilhões De dólares Imagina o Brasil Com todas as condições Climáticas Com a quantidade De terra Que a gente tem A gente poderia Trazer muito dinheiro Inclusive Esse dinheiro Sendo usado Até na reparação Social De todas as pessoas Que já foram presas Por causa de um beck Ou do carro Que é chamado De traficante Que hoje São 700 mil Pessoas Encarceradas No Brasil Esse dinheiro Poderia ter Na educação E esse dinheiro Está lá para fora E para o bolso Dos congressistas Bruno Eu queria só Bruno Eu queria só Alê Me permita aqui O seguinte Eu encontrei O Ney Mato Grosso Uma vez Num voo Rio-São Paulo Uma ponte aérea E a gente Veio conversando E tal E o Ney Me contou Ele O próprio Ney Me contou Desculpa Ney Se você tiver algum dia Assistido isso aqui Ele falou assim Não tem nada de mais Ele falou Cara Eu tenho um amigo Pessoal meu Que foi preso Está preso Por causa de um baseado Então você imagina A loucura Que é o Brasil Encarcerar uma pessoa Ou seja Expor essa pessoa Aquele ambiente Insalubre É um horror Por causa de um baseado Ou seja Mas eu queria dizer o seguinte Que assim É de uma burrice É de uma É de uma Uma coisa tão tacanha Você pegar E fazer isso Aliás E uma reparação Eu estudei o assunto Viu Alê Tem um deputado Estadual Do Rio Grande do Sul Chamado Leonel Guterres Rad O Instagram dele É Leonel Rad Esse cara Sigam esse cara Não sei se você já ouviu Falar dele Bruno Ele é um deputado Estadual E é policial Budista Como eu Policial estadual Não fuma maconha Eu fumo Um baseado pra mim Duras vezes um mês e meio Entendeu Então sou um cara Que talvez não poderia Nem estar falando Aqui tanto Mas eu acho tão Absurdo A questão Que se faz Em cima Disse Essa hipocrisia E o cara Fala o seguinte O cara vai na tribuna Lá da Câmara Dos Deputados Do Rio Grande do Sul Diz assim Olha Eu quero processar Essa empresa aqui Porque olha só A quantidade de Dorflex Que a minha filha Toma por mês A quantidade De remédio Que a minha avó Tomou a vida inteira Então assim E parece que a sociedade brasileira Entrega pro traficante O papel principal Do comércio É tudo o que eles querem Se você Eu conheci o Mujica Aqui no Brasil Quando ele teve Num bate-papo Na UERJ E foi sensacional Ele falou Eu tô Descriminalizando Eu não tô legalizando Ele é um senhor Maravilhoso Lindo E ele diz assim Somente Porque como gestor Público Eu precisava No meu país Eu fiz um estudo E vi que 70% da minha cadeia É oriundo do tráfico 50% dos meus hospitais É usado É usado por gente De violência Do combate Ao tráfico Eu preciso arrecadar Para poder reinvestir E reeducar as pessoas Então é isso Entende? É um paradoxo É um ótimo exemplo E tem uma questão Também Que a gente vai falar Aqui No próximo bloco Digamos assim Que é a questão Exatamente De como que Essa criminalização Não favorece Nem a economia Nem a questão Da segurança pública Nem dos presidiários Nem dos civis Que estão aqui fora Não favorece A ninguém Mas eu queria voltar Ainda da questão Da primeira vez Que a gente estava lá Para dizer o seguinte Já está apertado Aqui no horário também Vou fazer um salto Quântico Para o Aleph Que falando Em primeira vez A gente foi censurado Também pela primeira vez Nunca vi uma coisa dessa O nosso vídeo Nossos vídeos Do Fuzuê Culturados pelo Instagram Três vídeos Consecutivamente Silenciados Porque a gente Estava falando Aparentemente Por causa da moca Porque a gente Já tinha feito Outros vídeos Não foram silenciados De repente O primeiro com o Bruno Foi silenciado Ficava o vídeo lá Mudou Eu passei Por algumas situações Dessa Eu passei Por algumas situações Dessa Divulgando o livro Pois é Aí Eu quero voltar Um pouco A questão da censura Porque é estranho Com as inteligências Artificiais Porque não tem Provavelmente Uma inteligência artificial Ou uma burrice Natural Que resolve Silenciar e censurar Um tema Ou uma palavra E no entanto Permite tantas fake news E tantas coisas De violência De mortes E de mentiras Negacionistas Anticiências Toda a coisa Que eles deixam passar Terra plana Está Na pauta Do momento Que está no Congresso Que está no STF Que é falado Até no Jornal Nacional Mas Ainda se censura a gente É uma primeira vez Que eu fiquei Boquei aberto Achei bizarro Eu tive que mandar Mensagens lá Para o Instagram Depois fiz aquela Engraçado Quando eu fiz A tarde de censurado Aí eles liberaram Parece que é Uma coisa meio Paradoxa Eu já fui bloqueada Várias vezes Uma vez eu escrevi Troca Conteúdo Eu fui bloqueada Eu tenho medo De escrever agora No Messenger Porque toda hora Eu desbloqueio A gente tem que ficar Toda hora escrevendo E explicando Por que eu escrevi aquilo É Falando em ter que Explicar as coisas Eu falo com o Alip Que o Alip Acabou de fazer um vídeo Já que a gente falou Em vídeos Que estão bombando E outros que são censurados Ou até Confusão é essa Que você arranjou aí Alip Que no bom sentido Gerou Uma boa Repercussão Mais de 500 mil Visualizações O que você falou Que gerou Tanta polêmica Porque daqui a pouco Tem mais música Com o Alip Passarinho Tem mais primeira vez E tem mais Papo com o Bruno Vou contar Olha eu podia só contar Uma história bem ligeirinha Muito ligeira Confi E que foi muito engraçada Porque quando eu conheci A maconha Eu não sabia o que é Que fumar da maconha Eu conheci Pelas pessoas Mas eu não sabia Qual parte da maconha Fumava E logo eu Quando peguei a semente Para plantar Eu já joguei no meu quintal E plantei Aquelas coisas cresceram Ficaram lindas Lindos arbustos No meu quintal E Dei uma maconha boa Da febra Que não tinha outra Nenhuma batia Como aquela batia Só que Eu só vim descobrir Como era boa depois Porque eu pensava Em fumar as folhas Então Eu fiz uma festa Na macuca Que chama A quimbra Aqui Muita gente Muita gente Acho que é a folha Oi? Muita gente Acho que é a folha Sim Aí pá Peguei O que foi que eu fiz Quis me amostrar Lava eu Para a macuca Sabia que eu ia encontrar Um bocado Minha primeira vez na macuca Todo mundo dizia Que era tipo Um woodstock E é mesmo Hoje em dia Está bem elitizado Mas antigamente Era bem massa Nesse sentido Tem um pote Da kibom Enchi de folha Verde Muita folha verde Muita folha Fui lá no pé E arranquei as folhas Bem muito assim Enchi o pote de kibom E fui embora para a macuca Com esse pote Só esperando o momento Que ia bolar Aquele monte de maconha Aí Fui parar numa roda Que tinha uma fogueira linda Um bocado de gente De Maceió Maceió é terra Minha gente De ganja Que o povo lá fuma Que nem bebe água E aí Chego justamente No povo de Maceió Beba cega Eu tinha acho que Dezoito anos Aí Cheguei nessa roda E quando o povo Começou a falar De repente bolou um beck Aí eu Quando eu fumei Eu fiz Me lembrei Eu trouxe um pote Aí o povo Veita Não acredito Não Eu trouxe um pote Da minha plantação Eu planto Aí lá vai eu Na minha barraca Pegar o meu pote de kibom Lotado de folha de maconha Quando eu cheguei Na roda E ele Peraí aí Bola aí Eu disse Não Que eu não sei bolar não Eu comecei a fumar recentemente Tome aí esse pote E bole Quantos você quiser Aí quando abriram o pote Que viram que era só folha verde Eita Mas foi uma ganhadice Tiraram tanto E ainda Não disseram pra mim Eu fiquei Como a inocente Aquela Que todo mundo rejeitou Pegaram o pote Me devolveram E disseram Tá de boa A gente tá tranquilo aqui Pode levar o pote Pra você mesmo E foi essa a história Mas então Deixa só Deixa só Dar uma informação Diz Só um instantinho Bruno Essa é sensacional O Aleph Porque é Uma verdadeira história Da primeira vez Praticamente O Conselho Continuou Nessa inocência Com o pessoal De roda Né Isso também nem Direito como é que usava Diga Bruno Só pra trazer também Essa informação O que a gente fuma É a flor Da planta fêmea Exato Mato macho A planta macho A planta macho Dá a semente A planta híbrida Com a macho Com a fêmea Dá a semente Mas aí A flor O fumo Não vai ser tão bom Então o que a gente fuma É a flor Da planta fêmea Só pra dar a informação Correta Macho macho Muito bem O Aleph Agora conte a história Do vídeo Das 500 mil visualizações Que confusão O que você foi falar Foi falar de Deus De Rio O que é que é hoje aí? Fiz um vídeo Tão despretenciosamente Eu fui pra mata Como eu vou todos os dias Passear com a minha cachorra E cheguei lá Me sentei Pá Tava muito linda A mata Eu como sempre Aí eu fui gravar um vídeo Dizendo Porque eu vinha conversando Também com as minhas amigas Sobre isso E aí no vídeo Eu fiz assim Eu começo o vídeo Dizendo assim Outro dia Alguém me perguntou Por que eu sou Ex-evangélico E aí eu usei O termo não binário Porque sou uma pessoa Não binária Então O ex-evangélico E aí eu respondi Porque depois que eu entrei Na mata Eu vi que Deus Não cabia na igreja E aí é só isso o vídeo Mas Isso deu Uma repercussão Tão grande Primeiro do povo Falando do termo não binário E aí Que é uma pauta E que o povo Inculca aqui só nisso E depois Por conta do lance de Deus De eu dizer Deus não A igreja cabia na mata Aí vem os evangélicos Dizendo Mas a igreja é o corpo Eu sou igreja Aí vem os outros Não entenderam Na verdade A mensagem E aí E aí esse foi o babado E o ex-evangélico Pegou E você acabou saindo Você já foi evangélico Ex-evangélico Eu vou fazer várias camisas Jaquetas Com um bordadinho Assim Ex-evangélico E você já foi mesmo Ex-evangélico E encontrou Outros caminhos E cresci na igreja evangélica E essa questão Da não-be-nagélico Está aí Em pleno Interior De Pernambuco Né Aleph A gente já vê Que tem muito preconceito Aqui Onde a gente pensa Que as coisas até São mais Progressistas E às vezes não são Tem muita gente Mais progressista Tem muita gente Bem retrógrada Bem conservadora Bem reacionária Como é que é essa vivência Para você Desses caminhos todos Então Eu cresci Uma criança Muito no não-lugar Eu acho que muitas coisas Em mim Partem desse não-lugar Como o entre Que eu falei antes E na minha infância E adolescência Eu tive esse conflito De gente Muito forte Em que eu pensava Que era uma garota Porque todo mundo Falava que a minha voz Era de garota Que eu andava Feito uma garota Que eu me comportava Feito uma garota Que minhas mãos Eram mãos de garota E eu Adolescência Chegando na pré-adolescência Ali Comecei a perceber Que meu corpo Estava se movendo E tem aquele momento Que você fica com um corpo Bem híbrido Inclusive Então Eu estava com Uma cintura muito fina Quadril largo E aí eu olhava No espelho e dizia Não acredito Que eu sou uma garota mesmo E agora Como é que vai ser Descobrir Que eu sou uma garota Agora E aí eu era aquela criança Que vivia com a camisa na cabeça Porque eu amava Essa coisa do cabelo comprido E que eu achava Que tinha relação Com a feminilidade Que era uma coisa Sobre a feminina mesmo Por muito tempo Eu achei que era uma garota Mas segurei o máximo isso E quando veio aquela moda emo Que eu me percebi Uma pessoa que cabia Naquele lugar Eu digo assim Então Eu sou emo Porque emo Cabe a minha feminilidade E cabe essa masculinidade Também que eu nem via Na verdade Porque era um processo Muito doido Minha família era muito preconceituosa Ainda hoje é Mas só que aquele preconceito Velazo Agora E aí Quando Veio A Passou esse momento Eu tive um grande conflito Com a minha avó Que foi Por conta do meu cabelo Que eu sempre gostei Do cabelo comprido E aí Eu colava até fita de cetim Eu deslinhava a fita todinha Quando eu era criança Pegava cola super bonde E colava na testa De noite Tinha que ser 10 horas da noite Quando todo mundo já estava dormindo Porque era o momento De eu sentir a minha mecha E aí Eu dormia No outro dia de manhã Eu tinha que tirar Mas era só para ter A sensação de dormir Com o cabelão Aí Quando Eu tive esse conflito Com a minha mãe Com a minha avó É porque Eu cresci com a minha avó Minha mãe morreu Foi assassinada Quando eu tinha 2 meses Por uma criança de 7 anos E aí Quando eu Nessa adolescência Tive esse conflito Com a minha avó Do cabelão Foi quando eu comecei A forçar a masculinidade Em mim Com muita veemência Então comecei A raspar o rosto liso Para ver que crescia A barba e engrossava Comecei a tentar Engrossar a voz Então comecei a fumar Eu pegava o cigarro De manhinha Da minha avó Juntava o farelinho Fazia Bolava aquela pacaia E aí fumava Bem muita pacaia Ficava doida Ia parar na escola Com a pressão baixa Mas era uma A coisa de querer Trazer roucudão Para a voz Trazer grave Tentava me trazer Para o grave E aí Quando eu fui morar Em Recife Sofri para caramba Brejão para mim Foi um dos lugares Mais difíceis Assim E muito mais Do que Brejão Foi a família Eu acho que a família Foi o primeiro ponto Minha avó Foi Para mim A minha maior opressora Que é meu grande amor O grande amor Da minha vida Mas Naquele momento Assim A gente teve Muito conflito Quando eu fui morar Em Recife Aí eu passei A me montar muito Porque eu tinha Uma drag queen E aí eu saía Eu comecei a me montar Tanto Que eu já não conseguia Mais me ver Aleph Eu só me via Talula E aí depois De muito trabalho Eu consegui tirar a barba Que era a minha máscara Então quando eu consegui Tirar a barba Eu me vi sem barba E que me achei Uma pessoa bonita E aí eu fiquei Eita caramba Pronto Agora entendi A minha garota E eu acho que Eu sou uma garota trans E aí foi um babadeiro Uma confusão Na minha cabeça Até que eu conversei Com muitas pessoas trans E muitas Traziam Não levanta Não levanta A bandeira Primeiro Vamos conversar Sobre todas essas Expressões de gênero E compreender Como é que isso Te afeta E aí foi nesse processo Que eu comecei a entender O que era não-binaridade Porque até então Eu não sabia O que era não-binaridade Eu nunca tinha ouvido falar E aí quando eu comecei A estudar mais A não-binaridade Foi que eu entendi Que existem Primeiro eu passei Por um processo De quase transição Eu comecei a performar O estereótipo Da mulher Na sociedade Então comecei A me depilar A fazer a sobrancelha A viver sem barba O tempo inteiro E a malhar bem Muito as pernas Para ver se eu ficava Com as pernas Com a bundona Tendo essa perspectiva Da feminina Estereotipada Como se toda mulher Tivesse esse desenho E aí Quando eu percebi Que eu não cabia Mesmo Isso E isso E isso Uma perspectiva Pessoal Porque não é Sobre o gero Mesmo Isso é uma perspectiva Pessoal Eu percebi Que eu não dava Conta de viver Tirando a barba Eu percebi Que eu não dava Conta de viver Me depilando De entrar nesse fluxo Do estereótipo Da mulher Colocado pelo sistema Então quando eu Começo a perceber Que é possível Performar Um lugar De Na autonomia De ser O que se é Independente De gênero Que é Independente Da binaridade Do gênero Tipo assim Eu não preciso Me entender como homem Também não preciso Me entender como mulher Eu posso Ser Um Porque às vezes Eu me sinto até bicho Tem hora que eu me sinto Um gafanhoto Então está nesse lugar De Fluidez Que O gênero Para mim É algo que eu Não Não devo me preocupar mais O gênero Para mim É uma coisa que Passei Não quero Não é Aqui O gênero está aqui Pronto Massa Eu olho para ele Compreendo essas questões Dentro do campo social Mas dentro do campo interno Gênero Para mim É uma coisa que Que não Não funciona Olha aqui Eu acho Tem uma canção sua Eu acho que A gente tem que pedir Para você cantar Agora Você sabe qual é Porque é uma música Que eu adoro Toda vez que você Vem aqui Eu peço para você Cantar essa música E eu acho Essa A maneira como você fala Com isso já é De um encontro Né De todas as dificuldades Mas num espaço Que você conquistou E eu acho Que essa música Traz Esse encontro Essa coisa alquímica Que você encontrou Em você Isso é A em mim Né Um poema Sim senhor Já sabe Vou cantar ela Vou ver se eu me lembro Da letra Porque Eu quase nunca toco essa música É a pessoa que mais gosta dela No mundo Sou eu Ai Em mim Um poema Todo feito De meta Nele o tempo Faz O churro Entre o céu O rio E o mar Moro em mim Uma casa Onde descansam as asas Nela Nela vejo O teu passeio E espero O teu chegar O que digo Vem dos sonhos Vem Que é onde mais Te encontro Sem que o medo Algum seja grande O bastante Pra nos afastar E o teu beijo Cole o instante Em que a flor Desaprocha no olhar Os caminhos Se abrem no corpo Eu te vejo Respindo a voar Furta a cor Tuas asas Se abrem Respindo E sorrindo Tu vens Me encontrar Que é onde mais Você É onde mais Ele só Se abrem no espaço Para mim Se abrem no espaço Por entre o céu, o rio e o mar Mora em mim uma casa Onde descanso as asas Nela vez o teu passeio Espere o meu chegar O que ligo vem dos sonhos O bem que é longe, mas Te encontro Sem que medo algum seja grande Bastante pra nos afastar Meu teu beijo corre o instante Que a flor desabrocha no olhar O espírito se abre no corpo E o beijo que sentiu a voar Curta cor, duas asas se abrem Me encontrar Me encontrar Que coisa linda, cara Nossa, que lindo, velho Eu já ouviço há muitas dezenas de vezes Mas não tem uma vez que eu não fique emocionado Me arrepio no corpo todo É lindo demais A letra é linda Mas você também canta com uma alma Que vai levando a gente pra lugares Que a gente nem conhece Queria aproveitar Que lindo Eu queria aproveitar Esse gancho Que você tá falando Que a gente até prometeu no programa falar Mas eu acho que a gente não vai conseguir falar hoje Que é sobre essa questão dos atores De poderem fazer Papéis, né? Quer dizer Eu queria dizer o seguinte Eu tô Até te mandei aí Mas eu te mandei no WhatsApp Não sei se eu não consigo botar aqui Não sou muito tecnológico Que eu fui convidado Com 25 anos de carreira No meio da pandemia Ali em 2021 Pelo Isaac Bernat Pra fazer um espetáculo Sobre um ex-garoto de programa E aí Assim, um texto Um espetáculo chamado Boy Eu vou reestrear ele agora E eu convido todos vocês Quem estiver nos assistindo aqui Principalmente Essa nossa roda aqui Deve estrear em junho Aqui no Glaucio Rocha, tá? Bruno Alex Se você estiver no Rio Por favor, venha ver Que é um espetáculo Que conta a trajetória De um ex-garoto de programa E como pano de fundo A política dos anos 90 No Brasil Então Era Collor A chegada do HIV E esse espetáculo Quando eu fui convidado Eu fiquei Assim Fiquei muito na dúvida Por conta dessa pauta Do lugar de fala E isso me abateu um pouco Assim Quando o Isaac Bernat Que o meu diretor Me convidou Que é um texto Do Rogério Correia Que é um militante Da causa LGBT Que é IAP+, E é casado Com um inglês Há 30 anos Eu fiquei na dúvida Se eu posso falar disso Eu não posso falar disso Porque ele fala Abertamente Sobre a sexualidade Homossexual Gay E aí o Isaac Bernat O diretor Falou Não Gil Justamente Eu escolhi você Que é um cara É hétero Para falar disso E cara Foi muito libertador Para mim Como ator Como homem Hétero Poder fazer um espetáculo E aí assim Sem estereótipo Poder falar realmente Da feminilidade Do desejo Que existe no ser humano E o espetáculo Fala sobre amor Mas sobre a ótica Do ex-garoto de programa Dono de uma sauna gay E ele conta em detalhes Uma coisa que A minha mulher assistiu Um dia aqui em casa E ficou assim Você vai falar disso? Eu falei Amor, vou Vou falar disso sim Que eu acho que E eu dedico esse espetáculo Sempre dediquei esse espetáculo A um grande amigo meu Que me ajudou muito No começo da minha carreira Como ator Que era um homem gay Eu digo era Porque ele já faleceu E faleceu de HIV E o espetáculo fala de HIV E foi um cara Muito importante Na minha vida Começando Jovem ator E tal E me ensinou Muita coisa Então assim É um espetáculo Que eu não sei Se você consegue botar aí A Ler A foto que eu te mandei Que assim Que eu realmente Mas a gente vai fazer o seguinte Até lá A gente vai trazer você Aqui de volta Mais perto Ah, então tá bom Na estreia Pra falar do espetáculo E fazer propaganda Fazer marketing aqui Porque é um tema Que interessa A gente Que a gente tem que divulgar E além de divulgar O espetáculo E eu que Ah, obrigado E eu queria falar Dessa polêmica Que assim Realmente Era uma coisa Desculpa É porque a gente Tá um pouquinho atrasado A gente tem que ir Faz um remix Pra gente Pra gente poder seguir Que estamos batendo 11 horas Tá, que é o seguinte Eu acho que ator Pode fazer qualquer personagem Acho que não existe isso Agora Evidentemente Existem classes Que são tão Tão minorizadas Que a gente precisa dar espaço Eu gostaria muito De ver Um médico Trans Eu gostaria muito De ver Um advogado Um homem cis Um homem cis Advogado Eu acho que a sociedade É que perde A gente vai ter que voltar A esse tema É um tema complexo E portanto A gente tinha dito Que ia falar Sobre isso hoje E não vai dar tempo Porque a gente também Não quer falar Corridinha assim Porque tem essa polêmica Mas é um tema Complexo Importante Eu acho que o ator Tá sempre no lugar Do outro E que é importante Claro que com os grupos Precisa de visibilidade Quando tem essa oportunidade Ao que dá Aderência maior a eles É importante Também que a gente tenha Quero passar a bola Para o nosso querido Bruno Para a gente começar A fechar aqui Depois a gente vai passar Para o Aleph Para falar Deu a música Falar mais do ET Cantar a música Eles pedindo Para a gente começar A pensar na música Que vai encerrar Mas antes O Bruno Vai falar ainda um pouco Mais De um fechamento Para o livro Que é um livro Maconha Baseado em papos Na verdade Eu não quero nem Eu não quero nem Falar do livro O livro está aí A gente aqui Já falou bastante Eu quero falar um pouco Em todas as vidas ali O Bruno Não em todas Mas online É mais fácil Na Amazon No site da própria editora Chamada Blusher No site da Travessa Livraria Dá pano para a manga Também Esse assunto Mercado editorial Livraria Mas eu queria Só fazer Uma pontuação Em cima da Participação do Aleph Que eu gostei muito E as coisas Deu uma travada Aqui para mim Estão me ouvindo? Estão vendo? Sim Sim Parece sim Esses últimos dias Esses últimos dias Eu tenho visto Muitas coisas Entrevistas E lido Do Marcelo Glazer O astrofísico Estava lançando um livro E olha que loucura Eu acho que as coisas Que o astrofísico fala Tem muito a ver Com as coisas Que o Aleph traz Por exemplo Quando o Aleph Diz que Ele se interessa Pelos entre Falou alguma coisa assim Pelos espaços O Marcelo Glazer O Marcelo Glazer Um astrofísico Ele diz que Deus Está nas ignorâncias Deus está Nesses nossos Não saberes Deus está Onde a ciência Não triunfa Eu acho isso De uma beleza Incrível E tem Me remeteu Ao Aleph É por isso Até que logo No início Quando ele cantou A música Que fala A ciência Da cor Eu acho que Tem a ver Com o Marcelo Glazer O astrofísico Que é uma pessoa Bastante racional Não é uma pessoa E ele como Astrofísico Aleph Ele está justamente Neste momento Da vida dele Já há algum tempo Mas agora Reafirmando Inclusive Com o livro novo dele De que a espiritualidade É um caminho nosso Que se complementa Com a ciência A ciência não triunfa Todo conhecimento humano Que é a ciência Não responde Todas as nossas questões E não vai nos tirar E não vai nos tirar Da sinuca Que estamos O que pode nos tirar É o que ele chamou De espiritualidade E que ele ainda fala Do maravilhamento Que é um pouco Eu acho Isso que você teve Que você tem Sempre que você vai na mata Com a sua cachorra E que você chega lá No meio da natureza E a gente se maravilha Se arrebata Com a força Da natureza Então eu acho muito legal A gente poder falar De coisas Extremamente Pragmáticas Racionais Do STF Do congresso Da ciência Do conhecimento Das explicações racionais Mas ao mesmo tempo A gente não pode Desprestigiar Muito pelo contrário Devemos prestigiar mais Essa nossa capacidade De maravilhamento Essa nossa capacidade De enxergar Deus Na ignorância De nos enxergarmos Não como centro Do universo Não como antropocentrismo Mas enquanto Ele chama Ele usa até esse termo Do biocentrismo Sabe? É a biologia Que é o centro E na biologia Cada célula nossa Cada célula de qualquer coisa Ela tem essa necessidade Que a ciência Não explica De se perpetuar De se dividir De se multiplicar Então eu acho Que o que o Aleph Trouxe aqui Pelo menos para mim Foi a materialização Do que eu vi O Marcelo Glazer Enquanto astrofísico Cheio de conhecimento E de razão Trazendo E quando eu escuto A música do Aleph Ou esse lugar Que a música dele Nos leva Como você falou Ela é meio mântrico É E ele dizendo Que nunca teve aula de violão Que não sabe violão Que o violão Eu acho que isso é Deus Então acho que a gente Hoje aqui na nossa roda A gente estava na presença Deus entrou na nossa roda Eu acho isso muito bonito Muito especial Obrigado Por estar aqui com vocês Poeta É de poeta para poeta É de um poeta para outro Bruno também é um grande poeta Eu sempre digo isso E é um grande escritor E é uma grande alma Quando essas coisas se juntam Aí meu amigo É espetacular E o Aleph É isso É um poeta É um cantor Que ele é um mago É um alquimista É o Deus de Espinosa Ali falando E encontrando E traduzindo o mundo para a gente E você falou também Bruno Uma coisa que é importante A gente fala muito de espécie E as coisas racionais Que são importantes A gente falar mesmo A gente hoje tem muita informação E tem pouco conhecimento Porque a informação Não é conhecimento Mas o que nos transforma É emoção É o afeto A gente quando ouve uma coisa assim A gente se toca E é isso que transforma a gente Não tem nada mais poderoso Do que a arte Para tocar as pessoas É o afeto Que transforma Nenhum computador Se arrepia É verdade Que lindo isso Então eu ia até fazer outra coisa Mas eu acho que a gente Quando a gente chega no auge Como já dizia O nosso querido Um bom filósofo Aí a gente não se deve Se demorar Eu ia fazer rodada de filme Vou fazer rodada de filme De dicas de filmes Mas vou lembrar de um filme Que eu acho que todo mundo deve falar Promessas de um mundo novo Que fala sobre as crianças Dijalenses e crianças da Palestina É lindo É um documentário lindíssimo É lindo E acho que é importante Para a gente falar De conflitos De mediação De diálogo De crenças que estão arraigadas Promessas de um mundo novo Está até no YouTube De graça 0800 O livro do Bruno O Bruno vai voltar aqui Acho que outra vez Você vai falar disso Porque acho que essa é uma pauta Que vai continuar Eu falei com o Rodrigo McNevin Tem um filme também chamado Cortina de Fumaça Deixa eu dar um close aqui de novo No livro do nosso querido Bruno O Bruno Eu ainda não comprei Eu ainda não li seu livro Mas agora que te conheci Eu vou comprar E eu vou querer uma dedicatória Mas lindo isso que você falou Essa analogia que você fez Cara, estou aqui emocionado Valeu o dia aqui É, que bom Que bom, Gil Que bom E o livro Do nosso querido Bruno Que tem 20 personalidades Em diversos campos Que vão de Nelcio Mota A delegado A médico A juiz Então é importante As pessoas lerem Para ter essa outra visão A gente volta daqui a 15 dias Mais ou menos O programa está quinzenal Se gostou Se inscreva no nosso canal Escreva no canal O pessoal está aqui Vamos ver Comprar o livro Vamos seguir o nosso querido Aleph Fafarin Que está com esse vídeo Sigam ele lá no Instagram Sigam a gente aqui Já falamos de dicas De filmes e séries Agora só tem uma coisa Para a gente pedir É o encerramento Com o nosso querido Aleph Você quer cantar A música nova, Aleph O que você quer fazer Para a gente começar A se despedir Eu vou cantar Tratado de paz Porque tem tudo a ver Com isso que a gente falou Que foi falado aqui E eu quero agradecer Estou emocionado mesmo Meus olhos cheios aqui Não só os olhos As mãos Comecei a suar Comecei a ficar quente Dar uma esquentada E só dar uma Falar também um pouco Disso que foi falado Do se maravilhar Que para os povos Originários A gente fala muito Do encanto Do encantamento Da força dos encantados E essa força dos encantados É o que é cor É o sentir Para os povos guarani Nem tem a palavra natureza Não existe a palavra natureza Porque os povos guarani Não tem essa Diferencação Não chega nesse lugar Eles ainda estão vivendo Esse ponto Em que a gente não consegue Se distanciar Em que a gente cria Essa ilusão Da distância Então O encanto Para mim É essa palavra Que me cruza Isso que a gente Está vivendo aqui Essa roda Que é uma roda Que eu digo Que é a sala de espelhos Porque É justamente Na sala de espelhos Que a gente consegue Se ver no outro Se consegue ver o outro E na gente também Então tudo isso Que toca a gente No invisível Eu acho que é Esse entre É essa coisa Que acontece Quando a gente Se encanta Mesmo E eu fico muito agradecido Sempre pelo convite E agradecido Por isso que a gente Está vendo aqui Por essa conversa E viva mais poesia Viva mais encanto Viva mais Esse Deixar-se Curiosamente Por sincronicidade Essa semana A gente estava Debatendo No grupo de estudos O livro Arruaças Do Simas Junto com Outro pessoal de filosofia Ele está falando Justamente do encantado Que o lugar do encantado Não é aquele lugar Do encantado Que se foi O encantado Ele foi Arrebatado Então ele está Num outro lugar E essa conexão Que você traz Sempre que você Vem aqui Arrebatado Você sabe Do meu encantamento Por você Porque isso Leva a gente Para outras Dimensões Totais da alma Vamos lá Vamos lá E tratado de paz Então Tratado de paz É uma boa Conversa Que te faça Desperta Certa de seus ideais Tratado de paz Tratado de paz Tende ouvir Voz de vento Sente seu andamento Sempre sendo que és Tratado de paz Tratado de paz Tratado de paz Sei que pode ser Tratado de paz 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 Tende ouvir Voz de vento Tratado de paz 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 Vem de ser infeliz Vou tratar de mim Sei que posso ser mais Tratado de paz É uma boa conversa Que te faça desperta Certa de seus ideais Tratado de paz Vem de ouvir rosto e vento Segue seu andamento Sempre sendo que é Tratado de paz Vem de ser infeliz Catando no umbigo Sempre tem Muito mais E a gente começa a fechar com o grilo O grilo da mata O grilo da mata A natureza que ele traz Obrigado a todos Que acompanharam o nosso querido Puzuei A roda A roda Primeira Primitiva E terminamos com outra roda Também é que É tudo um grande ciclo de conversa Que roda Que o mundo gira O mundo gira Até o próximo encontro Agradecendo a todos Que estiveram aqui com a gente O nosso querido Nossa Fala o currículo dele É outro programa É poeta É escritor É produtor musical Criador O Maitapa Peixe Toteirista de diversos Programas musicais Da Globo Multishow E tudo mais Bruno Leveson Obrigado por estar aqui com a gente Bruno Opa Paz e amor galera Muita paz Muito amor Muito Deus Muito Deus Entre nós Agradecendo aqui A nossa querida parceira também Matriz E produtora Marfe Macau O nosso querido ator Diretor Charmaine Estreando hoje Aqui com a gente O nosso querido Marcelo Lindo Que está cuidando da mãe dele Lá em Minas Quero mandar um beijo especial Para a nossa querida Anja Bittencourt Atriz Diretora Professora de teatro Que está internada Mande ótimas vibrações para ela Está se cuidando Está se recuperando também Mas mandem boas vibrações Para a nossa querida Anja Que é um ser iluminado De uma maior generosidade Nosso beijo para Anja E um agradecimento Também Para o nosso querido Aleph Passarim Esse maco Cantor da floresta Esperamos vocês Até a próxima Fusoeta acabando Até a próxima gente Valeu Boa noite Olha o grilo olha o grilo Olha o grilo